Vocês já se perguntaram isso? A quem convêm as histórias? Por que somente os evangelhos de João, Mateus, Marcos e Lucas? Por que só esses quatro? Será que dentro de um contexto era o que convinha para a igreja da época, do século II, III? Porque até então todos eram aceitos. Todos os livros eram aceitos, eram compilados de livros. Então, dentro de uma visão religiosa ou política, isso foi dividido. Então, quando as pessoas falam assim, você viu em que Bíblia isso? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. É possível que essa era de aquário traga exatamente e vai trazer o fim dessa hipocrisia. Não tem a minha Bíblia, a sua Bíblia ou a Bíblia de ninguém. O que existe são livros, que é o que nós temos de mais antigo em relação ao Deus judeu e a Cristo. Porque Deus é o Deus dos judeus e que nós aceitamos como sendo o pai de Cristo e Cristo sendo o filho desse Deus. Então, somos cristãos, quem é cristão? Porque partiu a partir daquele momento, daquele conhecimento trazido por Jesus Cristo, a nova aliança. Mas a gente precisa parar com essa hipocrisia de querer ser dono de alguma coisa. Querer ser dono de algum conhecimento. Vamos estudar mais? Vamos abrir a mente? Vamos nos aprofundar? A teologia, ela deveria ser estudada por todos. A teologia pura, não é aquela delicionada, mas aquela pura, a teologia onde você realmente estuda, teologia, o estudo de Deus, onde você realmente estuda isso em profundidade. Religião comparada, não é? Vamos fazer uma pesquisa. Hoje a internet ficou muito fácil, você aperta um botão, você tem um milhão de conhecimentos, um milhão de informações, mas vamos peneirar essas informações, né? As fontes, viu, Guri? Tem um menino que adora falar assim, qual a fonte? Vozes na minha cabeça. Tem um guri que adora falar isso, eu acho muito bonitinho de falar isso. Vozes na minha cabeça, é melhor. Vozes na minha cabeça. Certo, as vozes estarão sempre na cabeça de todos nós. Mas vamos buscar a fonte dessas vozes, né? Vamos estudar, vamos abrir livros, né? Vamos parar, vamos sair da bolha. Vamos sair da bolha. A bolha é o seguinte, são 300 abelhinhas dentro de um mesmo buraco, com todo mundo com medo de sair, para ser picada pelo passarinho. Aí elas morrem de fome dentro do buraco. Tem uma historinha que eu conto no meu livro, que diz o seguinte, que existia dentro de um rio, no fundo de um rio, existia uma comunidade de larvas. E a regra era, não coloquem a cabeça na superfície, porque um monstro horrível vai devorar você. E era aquela vidinha. Todo mundo acreditando naquilo. De vez em quando, uma ficava cansada daquela situação e vazava. Ia para a superfície. Quando ela chegava e botava a cabeça na superfície, ela criava asas e voava. Então, o que eu estou dizendo a vocês, meus queridos, minhas queridas, com todo amor e carinho, coloquem a cabeça para fora, sabe? Dessa superfície. Vejam o que está acontecendo em volta. A Bíblia é um livro sagrado? Sim. Toda ela. E todas elas são sagradas. Todas trazem conhecimento de uma época, uma referência de uma época. Então, eu considero todos os livros sagrados, inclusive os apócrifos, que foram detonados porque não faziam parte, não faziam sentido para aquele grupo que comandava a política religiosa daquela época. Porque tudo é uma questão de política religiosa. Vocês acham que, porque eu sempre falo que religião não é uma coisa divina. Religião não é uma coisa de Deus. A espiritualidade é uma coisa de Deus. É você entender, é você entender que além de você e daquilo que cerca você, existe algo espiritual, existe algo além. Existe mais alguma coisa além do que a vidinha que a gente tem aqui, do que as experiências terrenas. A continuidade, isso é a espiritualidade. Agora, a religião são dogmas, conceitos e pré-conceitos determinados por um grupo. Então, fica essa divisão, muçulmano para um lado, cristão do outro. Dentro dos cristões, tem vários rachas, digamos assim. Dentro da própria igreja católica, nós temos a igreja católica, e nós temos a carismática, que são duas visões diferentes dentro da mesma igreja. Quem frequenta a carismática sabe disso. É completamente diferente da igreja tradicional. Aí nós temos os evangélicos, que já é um racha dentro, que sai o que todo evangélico, o primeiro pastor evangélico, ele foi ordenado dentro de uma igreja católica. Aí ele sai. Hoje, a irmandade evangélica é imensa, mas cada esquina que você passar tem uma denominação, mas a igreja é uma só. Todo aquele que se diz cristão é da mesma igreja, a igreja de Cristo.